Você conhece esta lâmpada? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Em breve eu vou postar um vídeo em um dos meus canais do YouTube demonstrando esta lâmpada a todos os participantes do canal. Caso você quiser conhecê-la, é só acessar um dos meus canais. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que se inscrevam, dê o seu joinha, ativem o sininho e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar com o crescimento do canal. Eu sou o Davi Rocha da Silva, simples assim. Eu sou o Davi Rocha da Silva.